Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 3 de janeiro de 2022. É isso aí. Começamos o ano, primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham passado um réveillon bom com a família, saudável, com juíza. Mas, enfim, vamos continuar hoje a segunda parte do livro aqui. Vamos dizer, a Organização Secreta da América. A gente pode colocar assim. Que, enfim, é o livro aqui do Anthony Sutton, onde ele fala sobre a ordem dos Cool and Bones. Um livro bem bacana, que a gente entende essa estrutura de poder como que não é teoria da conspiração. Esse termo é só usado exatamente para eles se encobrirem cada vez mais, para que ninguém preste atenção neles e qualquer coisa que você venha falar, é um deflecting, como dizem em inglês. Enfim, é para tirar, sair pela tangente. Antes disso, eu vou lembrar vocês dos meus livros, dos meus quadrinhos aqui, todos os roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos adultos, com grandes artistas. Então, a gente tem aqui a trilogia do Aurora, o Ômega, que eu lancei agora em dezembro do ano passado. Então, Aurora, Caos, um outro dia... Ômega, desculpa. Incrível, falando tudo isso de Sociedades Secretas, Nova Ordem Mundial, muita informação, mas com ação, com emoção também. Knock Me Out aqui, acabou de sair o Cobra Kai. Então, quem gosta, pode ler com certeza que também é uma homenagem aos anos 80. Tem trilha sonora aqui para você ler enquanto ouve, a trilha sonora no Spotify. História de um romance que se passa no mundo do MMA. Uma muito, muito legal, com mensagens de superação incríveis. Um outro dia aqui, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, onde a gente aborda tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia, lacração política, drogas, sexo. História muito bacana também. Sempre com uma mensagem, novamente, né? Todos têm uma mensagem positiva aí. Comunhão aqui, onde o bicho pega, suspense com terror psicológico, de como você enfrentar o mal face a face, não esmorecer, não perder a esperança, a fé, mas vencer o mal. Então, pessoal, incrível estar o material de primeira, que vocês podem adquirir entrando em contato comigo através dos links que eu deixo aqui embaixo, na caixa de descrição da página do Aurora, aqui no Facebook, o link está aí. Ou do meu Instagram, que é arroba felipe__folgose, é só mandar um direct. Ou se você não usar redes sociais, é só mandar um e-mail. Vou deixar um e-mail aqui também, tá? É só entrar em contato, eu explico como você recebe autografado, com uma dedicatória, em qualquer estado do Brasil, outros países também. Além disso, a gente tem os links de outras plataformas, do Rumble, do Otis e do Subscribestar, tá? Onde você pode assistir os vídeos que não dá pra gente postar mais aqui no YouTube. Então, por exemplo, semana passada, na segunda passada, eu fiz aquele apanhado geral das matérias, das notícias, das últimas semanas, tá lá no Otis, no Subscribestar e no Rumble, tá bom? E, também, se você quiser se tornar apoiador do canal, é só mandar uma mensagem. Não, mensagem não, na verdade, você entra lá no Subscribestar, o link está aí. Você escolhe, enfim, como você quer colaborar, tá bom? E, assim, a gente pode estar mais próximo lá. É uma plataforma legal também pra manter mais contato. Muito bem, pessoal, vamos começar, então? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista. Então, interrompa um pouquinho, assista lá. Mas a gente vai retomar aqui, né? Então, ele já, na primeira parte, ele já começou a contar um pouco da história, de como foi implementado, de como foi trazido da Alemanha. Na verdade, então, é basicamente um capítulo lá do Illuminati, feito lá em Frankfurt, lá com o Adam Weishaupt. Basicamente, é como se fosse uma franquia, um capítulo nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. Então, aqui, ele diz assim, olha, aonde, por exemplo, aonde que eles miram colocar as pessoas que fazem parte da ordem? Vamos lembrar, então, o quê? A universidade é uma das maiores, mais prestigiosas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, que a cada, todo ano, eles pegam, né? O último ano do que o pessoal está prestes a se formar, o que eles chamam de seniors nos Estados Unidos, eles escolhem 15 pessoas no campus inteiro, né? Então, como se fossem os expoentes, os mais inteligentes, os melhores alunos, eles escolhem para fazerem parte do School and Bonus. Para o quê? Para depois, eles sabem que, provavelmente, essas pessoas vão ser líderes, né? Nas próximas gerações, eles vão colocar em posições chaves de poder, mas, claro, que os caras estão vinculados à ordem, eles estão presos para sempre, de certa forma, né? Então, olha aqui os lugares onde eles querem colocar os pontos. Então, primeiro, assim, em leis, né? Na parte, vamos dizer, legislativa, não só como como congressistas e como juízes da Suprema Corte, mas também como em altos escritórios de advocacia. Então, ele diz assim, olha, autoridade de, né, de, vamos dizer, enforçar, né, de reforçar a vontade do Estado, uma lei mundial e uma corte mundial que é necessária para um Estado mundial, um Estado global. abertamente aqui já fala que é globalista, né? O que eles buscam é exatamente um Estado totalitário globalista. Então, política, né? Então, é o que direciona o Estado. Economia, a criação de riqueza. História, o que as pessoas acreditam ter acontecido no passado. Então, isso aqui também é super importante. Lembra que ele fala aqui que quem criou a Associação Histórica Americana, né, o primeiro presidente, escolhendo bônus, porque a gente precisa controlar a narrativa histórica. Porque assim, as pessoas que vão crescendo, né, os jovens, eles vão crescendo, eles vão recebendo, né, um paradigma cultural formado por nós, tá? Então, o que eles passam a acreditar é aquilo que nós queremos que eles acreditem. Isso, enfim, é uma tática que a esquerda sempre usou, né? A psicologia, né? A forma de controlar como as pessoas pensam, tá? Então, isso é muito sério, né, pessoal? Então, toda a questão, já falei do Erdogan Bernays, né? Como eles controlam a psicologia de massa através da cultura de massa, através da publicidade, tá? Por isso que a mídia é controlada, o entretenimento é controlado. Filantropia, olha só. Para que as pessoas, pensem bem dos controladores. Não é à toa que, por exemplo, os Rockefellers fizeram uma fundação, né? Ah, e a gente tem museu, né? Ah, não, eles são bonzinhos. Então, o que eu já falei é que o próprio John D. Rockefeller, ele criou a fundação, porque ele estava tendo um, vamos dizer, estava sendo muito, a imagem pública dele na época, acho que você não ganhou nos anos 30, do século passado, era muito negativa. Então, ele falou, ah, não, vamos criar aqui, fundação para fazer, né? Filantropia, assim as pessoas vão pensar bem de nós, né? Então, medicina, o que a gente está vivendo agora, pessoal? Olha, olha assim, o poder sobre a saúde, vida e morte das pessoas. A gente controla através de todo o aparato médico, né? Toda a estrutura médica. Desde as escolas que formam os médicos, as universidades, a gente que subsidia até as indústrias farmacêuticas, né? Criar doença, enfim. Religião, então, as crenças espirituais das pessoas, né? E que isso pode fazer, com isso nós podemos controlar como elas, a ação delas, né? Como elas se comportam. Mídia, então, o que as pessoas sabem, o que elas conhecem, o que elas aprendem sobre os acontecimentos. Então, claro, a gente impõe uma narrativa e a pessoa passa a acreditar aquilo que a gente quer através da mídia, né? E assim a gente conduz, manipula, né? E olha só, continuidade, o poder de indicar quem que vai seguir os nossos passos, quem que vai implementar os nossos passos. Então, interessante, né? Eles têm esse entendimento de continuidade. A gente tem um plano, a gente tem uma agenda, a gente tem que, né, dar continuidade. Então, a gente bota um cara no poder, claro que a pessoa vai envelhecer, então a gente precisa ter alguém pronto pra quando essa pessoa sair do cargo, a gente colocar um outro no cargo. E assim, dar a continuar, né? Na continuidade do plano, dar continuidade ao nosso plano. Então, ele fala assim, olha, as operações em cada uma dessas áreas irão ser detalhadas, né? Nos próximos capítulos do livro, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, num próximo capítulo, chamado A Ordem Controla a Educação, nós iremos descrever como Daniel Coit Giltman, presidente do John Hopkins University, importou um método psicológico da Alemanha, chamado Wundt, tá? E isso, vamos dizer assim, formou a educação e a psicologia nos Estados Unidos, estabelecendo laboratórios, né? Lembra que eu acabei de falar de como eles controlam todo o sistema médico, né? Então, também trouxe para esses esses laboratórios nas maiores universidades americanas e geraram 100% dos PHDs, né? Que por consequência ensinam nas novas nas escolas, nas universidades, novos métodos de educação condicionados ao sistema que a gente quer implementar. Então, um dos primeiros desses doutorados do John Hopkins foi quem? John Dewey, tá? E o resultado a gente sabe, quer dizer, ele nos Estados Unidos, porque esse John Dewey também implementou um método educacional que ele fala que é responsável pela, vamos dizer, a baixa qualidade educacional na maioria das crianças dos anos 80, que o que? Que não conseguem escrever, não conseguem ler, tá? E que são programados nesse comportamento de massa pela televisão, pela cultura de massa, enfim, então, o que a gente viu aqui no Brasil durante os 15 anos do PT? Não foi exatamente isso? Não se reprova nenhuma criança, tá? A gente vai passando, vai passando independente se a criança aprendeu, né? Porque se ela não aprendeu, ela tem que permanecer mais um ano ali até entender, pessoal, até desenvolver a capacidade, não adianta você, se o cara não entendeu o básico, você vai passar ele para o próximo ano, ele vai entender menos ainda, porque o que? Faltou, né? Os blocos fundamentais da educação dele, né? Faltou a base, o cara não vai aprender mais na frente e por, por consequência, você vai passando para cada ano, um cara vai se formar, o que? Um analfabeto funcional, mas é exatamente isso que eles querem, por quê? Porque você quer alguém, uma população que pense, né? Que raciocine, que critique, que entenda, não, você quer uma população que você deixe eles presos no quê? Nos vícios, né? Na bebida, no sexo, né? E o cara tendo isso, essas coisas básicas, como o Marlow falava, o Maslow falava, a pirâmide de Maslow lá do, ele tendo comida, ele tendo, né, prazer, o cara está bem, então, manter a população na ignorância, tá? Então, aqui ele fala de alguma dessas fundações, né, que viraram filantrópicas, mas que na verdade, por trás da filantropia, eles escondem exatamente a implementação das ações deles, por quê? Porque eles fazem o quê? Institutos de educação, quem que vai ganhar bolsas desses institutos, por exemplo, a Ford Foundation, quem que vai ganhar o Carnegie, lá nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil tem também, quem que ganha essas bolsas de estudo, tá? Inclusive, tem partidos, né, que formam, né, vamos formar novos políticos, né, ah, não, nós vamos pagar a, né, pra formação, óbvio, pessoal, pra quê? Pra obedecer, né, é pra servir de instrumento pra eles. Então, ele diz assim, olha, o Angel Carnegie, que lá, né, tem nos Estados Unidos, lá em Nova Iorque, o Carnegie Hall, né, que é um lugar pra shows e tal, as pessoas, olha, que legal, o cara é um off, filântropo, não, ele, ó, ele lucrou com a guerra através do seu vasto empreendimento com ferro, tá, desculpa, com aço, ele controlava a indústria de aço nos Estados Unidos, mas, sob, né, a, o guia, né, de um, de um membro do Skulembom chamado Daniel Coit Giltman, Carnegie também era um, um, um entusiasta, né, que financiou a American Peace Society, né, Sociedade Americana de Paz, né, isso parece ser inconstante, né, como que o Carnegie, né, ele poderia ser a favor da guerra e da paz ao mesmo tempo, né, então, mais uma daquelas hipocrisias, né, quer dizer, o cara lucrou, né, ficou bilionário com guerra, né, mas, ah, não, mas eu tenho aqui uma, uma fundação pra paz, né, então, ele fala, né, a liga, né, para os, aqueles que promovem a paz, né, tudo, né, se a gente coloca a paz no nome, pronto, fica bonzinho, né, então, os membros fundadores são William H. Taft, que é o Skullend Bônus, né, o Theodor Marburg também, que estavam promovendo a paz ao mesmo tempo, né, estavam ativamente clamando para que os Estados Unidos fizessem parte da Primeira Guerra Mundial, né, então, de novo, né, como que essa liga pode ser a favor da paz e da guerra ao mesmo tempo, né, então, na verdade, a paz é simplesmente, é fachada, né, pessoal, balela, 1920, W. Averell Harriman, era o primeiro apoiador dos soviéticos, tá, com financiamento e assistência diplomática, numa época onde tal ajuda era contra as leis do Departamento de Estado americano, tá, eu já li para vocês partes, né, do livro, Wall Street and the Bolshevik Revolution, que é do próprio Anthony Sutton, né, onde ele deixa claro como a Revolução Russa foi bancada, né, porque, de novo, uma revolução você precisa ter dinheiro, né, você precisa alimentar, né, os soldados, você precisa vestir os soldados, você precisa iniciar da arma para os soldados, então, é muito, é caro, né, fazer uma revolução, então, o que, os banqueiros americanos, né, você fala, hum, não é estranho, ao mesmo tempo que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, o IBM, a companhia americana, IBM, deu, é, fornecia equipamento para os nazistas, né, Henry Ford fornecia, então, assim, a história que a gente aprende, pessoal, não é bem essa, né, não é bem o que aconteceu, então, ele está falando aqui, você vê que, né, nos Estados Unidos, o que, um Skolan Bones, ele era um apoiador da Revolução Russa, dos soviéticos, tá, ele continua dizendo assim, Harriman participou do Ruscom Bank, que foi o primeiro banco comercial soviético, tá, o vice-presidente Max May, do Guaranteed Trust, dominado pelos interesses do Harriman e Morgan, se, né, virou o primeiro vice-presidente do Ruscom Bank, do banco russo, tá, então, ele diz aqui, resumindo, né, um banqueiro americano, né, debaixo, do guia, vamos dizer assim, sendo guiado, sendo conduzido, por membros do Skolan Bones, era um, tinha uma posição, um posto-chave no banco soviético, tá, mas, nós também, né, encontramos, né, que o, o Averell Harriman, e o seu irmão Roland Harriman, e membros como E.S. James e Knightley Woodley, através dessa união, desse banco-união, né, Union Bank, foram os primeiros financiadores do Hitler, tá, aí você fala, peraí, os mesmos caras, eles apoiaram, então, a Revolução Russa, primeiro, né, pra lá em 1917, depor a dinastia Romanov, implementar, eram, também eles apoiaram, o nascimento na Alemanha do, Partido Socialista Nacional, o Nacional Socialismo, sim, pessoal, por quê? Porque, de novo, eles, a gente cria caos, pra trazer, a ordem, segundo a nossa vontade, qual que, qual que era o alvo deles, pessoal, a longo prazo, era, Nações Unidas, agora, qual que era a desculpa, pra gente fazer Nações Unidas, se tá tudo funcionando bem? Nenhuma, agora, se a gente promover guerra, se a gente promover conflito, aí a gente tem um argumento, ah, vamos evitar, pra nunca mais ter guerras, vamos fundar um, um corpo, um organismo, um organismo, um organismo mundial, pra, e outra, desde o fundamento das Nações Unidas, Unidas nunca mais teve guerra no mundo, o que mais tem é guerra, pessoal, tá, o que mais tem é guerra, então, né, a gente precisa, de novo, ter uma visão, uma visão um pouco mais clara sobre as coisas, né, então ele continua dizendo assim, agora, né, os nossos livros, dizem que os nazistas e os, e os soviéticos, eram inimigos ferozes, né, e que os seus sistemas eram opostos, né, então, como um homem racional, né, pode apoiar, ao mesmo tempo, os soviéticos e os nazistas, como? Então, ele diz assim, será que o Harriman, o Harriman, né, ele era irracional, né, ou a gente consegue explicar essa inconsistência? Eu continuo dizendo assim, olha, a família Bundy, né, nos dá outro exemplo dessa inconsistência, aparente, né, o William Bundy, ele fazia parte da CIA, fez parte da CIA por uma década, o Mac George Bundy, era um assistente de segurança nacional, para os presidentes Kennedy e Johnson, então, a princípio, os Bundys, né, eles apoiam essa política americana e europeia a favor da OTAN, né, pró o Tratado do Atlântico Norte, né, que era o quê? Eram os países em coalizão contra, durante a Guerra Fria contra o comunismo, né, a União Soviética, mas, ao mesmo tempo, os Bundys, né, eles são linkados, eles têm ligações com atividades e organizações que são contra a OTAN, e na verdade são pró-marxistas, por exemplo, um instituto para estudos políticos nos Estados Unidos, que era de esquerda, era completamente marxista, então ele fala aqui, será que os Bundys são inconsistentes? não é? Então, eu continuo dizendo assim, olha, entre os, os, os membros da ordem, né, da Skolan Bônus, nós encontramos uma, uma grande variedade, de, de pessoas que, pronunciaram publicamente as suas crenças, e as suas ideologias políticas, por exemplo, William Buckley, periodicamente, ele falava contra os soviéticos, mas, por outro lado, um membro como John Burt, foi visto com dezenas de comunistas, em vários grupos comunistas, então ele fala, um membro como William S. Coffin Jr., por três anos, ele fez parte da CIA, e ele se tornou o líder da atividade anti-vietinã, através de uma conferência nacional para novas políticas, e o clérigo, e o clérigo e, desculpa, para novas políticas, e, e aquilo que era consenente ao Vietnã, né, então ele diz assim, mas, de fato, na verdade, o Coffin, o William Coffin, ele era, foi um dos, Boston Fives, inclusive, tem um filme na Netflix, na Netflix, sobre o Boston Fives, que foi o quê? Ele foi, é, setenciado, né, e indicado, por conspiração, por violar leis federais, tá, e, claro, também, ele fala, o W. Everett Harriman, era um, 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 político, que fazia parte do, do, do Partido Democrata, tá, então ele fala assim, né, que interessante essa mistura de, de, crenças e atividades, né, será que elas refletem, filosofias inconstantes, né, como que pode a ordem, né, ter, é, um objetivo consistente, consistente com esse pupurri de ações individuais, né, então na verdade, não, eles têm um plano, né, pessoal, então ele fala assim, olha, a, a resposta é, que eles não são nada inconsistentes, porque, o objetivo da ordem, Skull and Bones, é, além, ele está acima, do que essas, do que essas ações, né, e de fato, elas, tem que ser contraditórias, de novo, pessoal, né, é uma forma do que, de confundir, de despistar, né, porque, assim, você não tem como, caracterizar um membro, em uma, né, é, é uma forma de, o que, de dispersão, de, né, de engano, continua dizendo assim, olha, provavelmente, a, a tarefa mais difícil, nesse, nesse livro aqui, será, vamos dizer, passar para o leitor, o que, que, é, realmente, né, uma, uma observação, simples, elementar, que é o que, que o objetivo da ordem, não é, nem, direita, nem esquerda, o paradigma político normal, que a gente conhece, né, direita e esquerda, ele fala assim, olha, direita e esquerda, são, instrumentos, artificiais, criados, simplesmente, para trazer mudança, né, e que os extremos políticos, de, direita e esquerda, são, elementos, vitais, no processo, de uma mudança, controlada, não que, né, não exista a tendência, natural, da população, de se identificar, com um discurso, vamos, falar de, por exemplo, conservador e liberal, exatamente, porque eles sabem, que a população, tende, esses, geralmente, as pessoas, gostam de se caracterizar, em um desses lados, quem é, na, 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 na esquerda, é mais, é, libertino, vamos dizer assim, né, então, quer essa, essa coisa das drogas, né, geralmente, não é nada, não é nada religioso, ou se é religioso, é aquela religião, é, que não exige nenhuma mudança moral e ética, enquanto, né, os conservadores, obviamente, tendem ao, né, a questão judaico-cristã, a família, então, eles falam assim, a gente polariza essa sociedade, a gente, né, cria uma, uma, vamos dizer, uma nomenclatura política, para essas, né, para essas duas classes, e aí, toda mudança que a gente quer implementar, a gente faz elas, o que, manipulando essas duas classes, né, a gente quer chegar aqui, a gente manipula, né, porque sabe que se, for uma, um ponto, a gente sempre vai ter alguém ao nosso lado, né, para apoiar, porque se você tem uma população, ah, coesa e unificada, você quer implementar uma mudança, você tem que convencer toda a população, você não tem, né, você não tem, de certa forma, apoio, agora, se você tem uma população fragmentada, pelo menos em dois polos, né, a gente sabe que depois, eles vão fragmentando, fragmentando, muito mais, mas pelo menos em dois polos, né, um dos dois vai ficar do nosso lado, e a gente fica numa coisa meio de pêndulo, né, então, a gente, né, a gente quer chegar aqui, a gente implementa alguma coisa aqui, para ter apoio do conservador, depois a gente implementa alguma coisa aqui, para ter apoio do, 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 liberal, mas, tudo isso, está caminhando para um ponto em comum, que a gente quer chegar, né, então, vamos continuar aqui, essa, a resposta para esse, aparentemente, quebra-cabeças político, político está, na lógica hegeliana, do Hegel, o filósofo Hegel, tá, então, ele diz aqui, lembre que tanto Marx, quanto Hitler, né, os extremos da esquerda e direita, né, presentes nos, vamos dizer, nos manuais, né, como inimigos, ambos, os dois, eles, se desenvolveram, eles surgiram, eles surgiram do mesmo sistema filosófico, que é o hegelianismo, tá, ambos, tanto Marx quanto Hitler, então, ah, então, o que a gente vê intelectuais hoje, debatendo, né, posições sobre o marxismo e o nazismo, tá, ah, mas, pouco é dito sobre, principalmente para os estudantes, a verdade sobre os seus sistemas políticos, né, então, ele continua dizendo assim, esse processo dialético, não foi originado, inclusive, com o Marx, conforme os marxistas, né, dizem, mas com o Fitch e o Hegel, e o Hegel, o que no final do século XVIII e no começo do século XIX na Alemanha, tá, então, esse processo dialético de o que, de sempre embate entre as oposições, tá, esse sistema que o Hegel criou, de controle, né, a gente, né, fica, bate os dois opostos para chegar numa síntese, né, que é a história do, do tese, antítese, para chegar na síntese desses dois, né, desse combate político, e essa síntese não é direito ou esquerda, é a síntese que, vamos dizer, onde a gente controla, né, então, ele fala assim, esse conflito de oposições, é essencial para mudança, ele fala exatamente, se não, se não houver isso, não tem, a gente não consegue fazer as mudanças sociais como a gente quer, então, de novo, a gente precisa polarizar a sociedade, né, para elas perderem o foco, né, e elas começarem a entrar em um embate umas com as outras, e assim a gente, os controladores, a gente implementa a política que a gente quer, né, ele fala, hoje, esse processo pode ser identificado na literatura da comissão trilateral, onde a palavra mudança é promovida, né, e também o termo, né, o gerenciamento de conflito, eufemismos, né, enfim, que são termos, né, que é para, porque a gente, a gente trazer a mudança, qual que era o slogan do Obama, era mudança, change, né, então, exatamente, a gente precisa implementar a mudança, né, para conduzir aonde a gente quer chegar, ah, bom, né, eu já mostrei aqui para vocês o livro, né, do, 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 dos maçons, né, a Morais e Dogmas, lá do Manley P. Hall, qual que é o lema também, né, é a ordem saída do caos, então, necessariamente, de novo, pessoal, eles precisam trazer o caos, interessante, inclusive, né, a pirâmidezinha, quando eu leio o livro do Hegel aqui para vocês também, né, ele usa toda a questão, ele era também um cabalista, né, acho que era um som filósofo, não, ele era, né, usava, falava de metafísica, pura metafísica, então, o que é o que? Também essa base, né, você tem na base, essas duas oposições, tá, então, imagina uma pirâmide, né, as duas oposições na base, onde elas convergem num ápice, né, então, é o que? É uma ordem saída do caos, né, então, o caos, os dois se embatendo, então, como a Guerra Fria também, por que que eles precisaram criar, pessoal, mesmo, daí você fala, pô, os americanos subvencionaram, né, os russos, né, como? Se é, a princípio, né, por quê? Porque quem controla os dois, o sistema econômico, agora a gente precisa ter a sua posição, o que? Pra gente chegar numa convergência, né, que é o que? É um controle global, né, pessoal, vamos continuar aqui, no sistema hegeliano, conflito é essencial, então, por consequência, né, para o Hegel, né, e os sistemas baseados na filosofia do Hegel, do Hegel, o Estado é absoluto, afinal das contas, é o que? O Estado é Deus, né, o Estado é Deus, o Estado requere completa obediência do cidadão individual, o que que a gente tá vendo agora, pessoal? Tudo isso que a gente tá vivendo dessa pandemia, o que? É pra exatamente implementar esse controle, nos corpos das pessoas, né, a gente já tá vendo o que? Notícia que no próximo vídeo, acho que eu já falei no vídeo passado, já falei, chip pro coronga, né, então, é a gente controlar o cidadão absolutamente, né, não tem forma de deserção, como é na China, né, os caras estão monitorando o que você fala, o que você pensa, o que você, tudo, você tem que obedecer ao partido, né, então ele continua dizendo assim, olha, o indivíduo não existe para si mesmo, nesses tais chamados sistemas orgânicos, mas somente para performar um papel como um operador dentro do Estado, como uma engrenagem no Estado, né, então, teve um vídeo que eu fiz aí, já nem, não lembro quanto tempo faz, dois anos, três anos, sei lá, do cinema e oculto, sobre o filme Metrópolis, onde mostra muito claro, né, nessa civilização utópica do futuro, onde o que? O ser humano virou uma peça na engrenagem, você tem aquele filme interessante do Chaplin também, né, o Tempos Modernos, onde mostra basicamente, né, isso, ele sendo, o que? Meio que engolido pelo sistema, né, então, ele continua dizendo assim, olha, o indivíduo, o cidadão, ele só encontra liberdade, somente na obediência do Estado, não existe, não existia liberdade na Alemanha de Hitler, não existia liberdade individual, não existe liberdade individual no marxismo, nem, nem irá existir liberdade na nova ordem mundial, isso soa como, o 1984 do George Orwell, sim, porque é, na verdade, porque exatamente o George Orwell escreveu o livro, porque ele já vislumbrava isso que estava acontecendo, ele já, né, vou criar um livro aqui, uma narrativa, para exatamente mostrar aonde que vai desembocar esse sistema totalitário, isso que está sendo implementado, então, ele fala assim, em resumo, o Estado é supremo, e conflito é usado para exatamente trazer essa sociedade ideal e utópica, indivíduos encontram a sua liberdade somente obedecendo aos seus dominadores, interessante pessoal, que essa ideia novamente de Estado, vou fazer uma digressãozinha aqui, não é, não é nova, não é contemporânea, nem do século passado, nem do século XIX, não, na Bíblia a gente encontra um modelo, pelo menos dois, um que a torre de Babel de Nimrod, sendo um governo totalitário global, e que Deus exatamente desrompe isso, ele quebra esse Estado totalitário, e depois o que em Nabucodonosor, na Babilônia, onde as pessoas tinham que o que? Adorar a imagem do Estado, Nabucodonosor, ele representava o Estado, fora que a gente lembra que ao longo da história, nos impérios, os, por exemplo, no Império Egípcio, os faraós eram, eram deuses, eles eram exatamente a personificação do Estado, e ao mesmo tempo a personificação do divino, como os Césares, na Roma Antiga, então isso é muito perigoso, pessoal, e é basicamente isso que eles querem, bom, vamos continuar aqui, então ele fala, ele continua dizendo assim, então, quem ou o que é o Estado, não é? Obviamente, ele é autoapontado por uma elite, e é interessante que o, por exemplo, ele cita o Fitch aqui, que desenvolveu essas ideias, um pouco antes do Hegel, do Hegel, era o que? Era um maçom, tá, quase certamente, também, Illuminati, fazendo parte do grupo lá do Adam Weishaupt, e que certamente, era um promotor, foi promovido pela Illuminati, ele cita, por exemplo, o Get, que eu já citei várias vezes, inclusive na Aurora, eu cito, o Fausto, que tinha o nome de Abares, dentro do Illuminati, nessas sociedades secretas, todos ganham um novo nome, porque afinal de contas, eles passam por rituais, para ter um novo nascimento, lembra que a gente já falou aqui, em vários momentos, todas essas organizações, você ganha um novo nome, porque você passa por um novo nascimento, olha que interessante, o que a Bíblia diz, o que Jesus fala da gente, ter um novo nascimento, então eles fazem o que, eles copiam, de certa forma, então, o Get, ele tinha o nome de Abares, ele promoveu o FIT, para ter uma posição, na Universidade de Gênesis, na Alemanha, então o que, de novo, eles colocando as pessoas, nos lugares de poder, nos lugares de influência, na sociedade, e continua, além disso, o princípio do Illuminati, é que o fim, justifica os meios, um princípio, que o Carol Quigley, que é outro autor, ele está citando o Carol Quigley, que escreveu, vários livros, como por exemplo, o Estabelecimento Anglo-Americano, ou o Tragédia e Esperança, o livro que eu vou ler, para vocês em breve, mas aqui, estou esperando, porque é um livrão, a gente tem que, enfim, ele fala assim, um princípio que o Quigley, ele diz que é imoral, e que é usado, tanto pelo, o grupo, o que é o grupo? É a galera lá, de Oxford, na Inglaterra, quanto, a Ordem, que é o que? A galera do School and Bonus, em Yale, nos Estados Unidos, então, o que? São, vamos dizer, braços da mesma galera, que saiu da Alemanha, do Illuminati, nos Estados Unidos, e na Inglaterra, para controlar, nas maiores, vamos dizer, nos maiores lugares de ensino do país, para formar os líderes do país, e o que? A gente controlar os países, através desses líderes, isso é o que é baseado, na filosofia do Hegel, ele diz aqui, até mesmo, os estudantes anônimos, de Yale, que escreveram, sobre, criticando o School and Bonus, eles percebem, como esse princípio, de que o fim, justifica os meios, ele era implementado, no campus, da Universidade de Yale, então, ele fala, isso é uma parte, vital, para explicar, a ordem, School and Bonus, quando o seu cofundador, William Russell, estava na Alemanha, entre 1831 e 1832, lembra, ele fundou, quando ele voltou da Alemanha, em 1835, então, antes dele estar na Alemanha, antes dele fundar, o School and Bonus, nos Estados Unidos, ele estava exatamente o que? na Alemanha, sendo iniciado, no School and Bonus, na Illuminati, lá, tá, ele continua dizendo assim, não havia nenhuma forma, que ele pudesse ter evitado, a teoria hegeliana, tá, e a discussão da teoria hegeliana, quando ele estava estudando, lá na Alemanha, era, ele fala que, era o assunto do campus, lá na Alemanha, isso varreu, a vida intelectual alemã, como uma febre, como uma, uma moda, né, essa, essa, essa filosofia hegeliana, que é a base, de novo, ele fala que não foi o Hegel, quem inventou, mas o Hegel, vamos dizer, ele formalizou, vamos dizer assim, publicamente, né, ele deu uma leitura filosófica, para aquilo que, a maçonaria e o Illuminati, né, já implementavam internamente, há muito tempo, então, ele, o que, ele deu uma, né, uma roupagem filosófica, para esse pensamento, ele fala aqui, isso varreu a vida intelectual alemã, na época, né, ele fala que a maioria dos americanos, ainda não ouviam falado sobre isso, sobre essa filosofia do Hegel, né, e aqueles que tinham ouvido falar, eles não queriam ouvir nada mais a respeito, por quê? Porque as suas, porque vamos dizer, as suas, seus pensamentos eram completamente, estavam completamente em, né, desacordo, vamos dizer assim, com o senso americano, de o que? De liberdade individual, e de garantias constitucionais, tá, por quê? De novo, né, os Estados Unidos, foi fundado com, né, com a, na Constituição americana, uma série de, de leis, né, que, exatamente, garantiam, e preservavam, a autonomia do indivíduo, então, né, ele diz aqui, inclusive, alguns que talvez, tivessem ouvido isso, né, não pela filosofia do Hegel, mas através de, de, a maçonaria já estava presente nos Estados Unidos, né, antes disso, eles não queriam nada disso, porque eles sabiam que, se a gente adotar essa, essa, né, esse credo, vamos dizer assim, se a gente adotar esse pensamento, exatamente o quê? A perda das liberdades individuais, né, quais são as emendas americanas, então, liberdade de, de, né, de expressão, de fala, né, liberdade de poder, por exemplo, ter arma para defender a sua família, mas também defender o país do quê? De uma tomada ditatorial e tirânica, né, então, aqui ele fala assim, a maioria dos americanos acredita que o Estado existe para servir o indivíduo e não o contrário, e o que eles querem é o contrário, né, é o quê? É o que o indivíduo sirva ao Estado, sendo que eles controlam o Estado, eles estão no topo e vão controlar, por consequência, toda a sociedade, né, então, ele fala assim, a ordem acredita exatamente o oposto do que a maioria de nós acreditamos, né, a ordem é essa elite que acredita que eles têm que dominar toda a sociedade, escolhendo bônus, como o grupo na Inglaterra e como o Illuminati na Alemanha, né, então ele fala, é crucial entender, né, qual que é o plano deles, o que que eles querem, então, qualquer discussão entre esquerda e direita, enquanto essencial para promover mudança, nunca é permitido para que se desenvolva em uma discussão dentro das linhas da democracia do Thomas Jefferson, né, que é a melhor forma de governo, né, é o que, é o quanto menos governo existir, tá, então ele fala assim, geralmente, a discussão nunca chega nessa questão de tal do Estado mínimo, né, independente de ser direita ou esquerda, não, eles usam que as questões, vamos dizer, comportamentais, a maioria dos políticos, o que, para arregimentar, né, a população, segundo essa visão cultural e comportamental, né, como questões como o uso de droga ou aborto, vocês estão entendendo, pessoal, para manipular através dessas questões, mas nunca chegar numa questão realmente política, ele fala assim, não, vamos reduzir o Estado, não, a gente quer se manter no poder, né, a gente quer, né, ao contrário, a gente quer implementar mais o Estado, a gente quer, né, instrumentalizar mais o Estado, deixar as pessoas mais dependentes do Estado, Olha, a discussão, né, e, vamos dizer, e a sua fundação, né, os seus fundamentos, sempre é dirigido a mais, a dar mais poder ao Estado, a usar o poder do Estado, e, vamos dizer, distanciar isso dos direitos individuais do cidadão, é sempre controlar mais o cidadão, o que que a gente está vendo ser implementado agora, pessoal, mais e mais, mais do que, né, do que, e aí você fala, tem direito esquerda? Não, porque tanto isso é implementado na China, né, lembra, de novo eu cito, eu fiz um vídeo em 2018, pessoal, falando como a China seria o modelo para a nova ordem mundial, só que na época eu não sabia como que isso iria ser implementado, eu só conjecturava, tanto que no caos, que eu escrevi em 2016, eu falava que talvez uma pandemia, está escrita no caos, talvez uma pandemia fosse uma das crises, para o quê? Para ter o argumento de monitorar a população, de controlar o consumo da população, de controlar, inclusive, né, a gente, enfim, taxa de natalidade, quem que pode reproduzir ou não, então ele continua dizendo assim, então, não, sabe, não importa, né, pelo ponto de vista da ordem, ou dessa elite, né, ele fala, não importa se pelo ponto de vista dos colombones, se eles são, né, denominados esquerda, direita, democratas, republicanos, secular ou religioso, desde que a discussão, não seja mantida, né, nesse, né, nesse framework, né, ela seja mantida, fora dessa questão do Estado, do poder do Estado, né, que as pessoas não, não percebam, as pessoas ficam discutindo coisas de, que eles promovem, exatamente para as pessoas ficarem presas, óbvio, claro, que são questões que a gente tem que lidar, mas o principal é isso, eles falam assim, ó, esquece, né, olha aqui, né, briguem por isso aqui, enquanto isso a gente vai implementando o poder do Estado, a gente vai, né, criando mais leis, mais regulamentação, mais forma de, né, de cidadão, de controlar a vida das pessoas, de controlar o comércio, de controlar, né, para o cidadão ficar cada vez mais, e agora, pessoal, é o que? É o próprio corpo dos cidadãos, né, a gente tem direito no seu corpo, né, eu, no último vídeo lá, no Rumble, eu citei para vocês, tem um caso lá, julgado na corte americana, sobre essa questão de mudança genética, pessoal, que, segundo, né, o que foi julgado lá, se a companhia, ela conseguiu modificar o seu gene através da tecnologia dela, a princípio, ela tem direito sobre uma parte do seu corpo, é surreal, mas, né, então, olha isso, quer dizer, então, se a gente consegue implementar em você uma tecnologia que vai mudar a tua biologia, você passa a ser parte da gente, porque é a nossa tecnologia, nós vamos ter direito legal sobre o seu corpo, né, continua assim, como o objetivo também é o controle global, uma ênfase é colocada num pensamento global que é o internacionalismo, tá, que basicamente era essa única diferença entre o socialismo e o nazismo, é o comunismo e o nazismo, é porque o socialismo, né, o comunismo era a internacional socialista, né, e o nazismo era o nacional socialismo, mas a mesma coisa ambos, controlando a economia, controlando o Estado, né, enfim, então ele falou que é o internacionalismo, e isso é feito através de organizações mundiais e de uma lei mundial, então todos esses instrumentos de, né, é o tribunal mundial, todas as organizações financeiras, né, o Banco Mundial, o FMI, tudo isso faz parte, pessoal, do mesmo sistema de poder, né, então ele fala assim, a grande contribuição dos thefts, os thefts foram, né, presidentes americanos, para a ordem, eles eram da ordem Skulembônus, foi em fazer um, uma corte global, né, uma corte mundial, um sistema de, de jurídico mundial, e de lei mundial, né, para o aspecto internacionalista da nova ordem mundial, então no fundo, pessoal, qual, remonta a séculos, né, mas parece, ah, isso é teoria da conspiração, não é, pessoal, durante séculos eles planejavam o que é isso, um governo global, um governo mundial, tá, que quando a gente lê a Bíblia, a luz das escrituras, a gente lê o que? Exatamente o que está descrito em Apocalipse, há dois mil anos atrás, o apóstolo João dizia, olha, como já foi no passado, como já houve um governo mundial, né, a história se repete, ele fala, de novo, os caras vão querer criar uma coisa, como era na Torre de Babel, como Nimrod queria invadir os céus, fazer guerra contra Deus, o que a gente está vendo? Não é guerra contra Deus, contra o cristianismo, né, fora as questões de tecnologia aí, do, por exemplo, lá no CERN, é o, né, o próprio, um dos fundadores falou, a gente quer, romper o véu dimensional, então, enfim, a gente tem tempo aqui, vamos continuar então, aqui, é muito interessante que eu tento, algumas vezes, explicar essa questão, aqui ele deixa, graficamente, de como essas estruturas, geralmente, elas, o que? São um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro, dentro de outro círculo, né, então, como funciona, né, então, você tem um grupo, ele fala inner core, né, que, que realmente é quem decide, né, que, são, né, aqui ele fala, por exemplo, né, é, fazem parte, né, dos membros dentro da ordem, aí você tem, né, um círculo um pouquinho maior, né, e ele fala que isso aqui, não só na ordem, mas, né, nas sociedades secretas em geral, né, e aí você vai tendo outros, né, outros círculos, né, em volta, em volta, em volta, então, olha que ele vai citando, né, o Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral, o Bohemian, né, o clube, que é lá do Bohemian Grove, lá, né, onde eles fazem o sacrifício lá, para Moloch, né, Conselho Atlântico, enfim, posso incluir aqui, clube de Roma e tal, mas, então, né, começa sempre, né, pequenininho, e depois é compartimentalizado, no sentido que pode, pode existir pessoas dentro, em alguma dessas esferas, que não sabem realmente qual que é a agenda, porque, por exemplo, eles acham que eles fazem parte do, do, do círculo, mas, quem está mais dentro do que eles, eles não contam para eles que, não, você está, você está sabendo parte da história, né, eles vão compartimentalizando, então, ele diz assim, olha, o, vamos dizer, o círculo mais de fora, né, o outer circle, o círculo mais exterior, vamos dizer assim, então, ele fala assim, o conselho de relações internacionais, ou relações exteriores, né, é a organização, vamos dizer, é a maior organização desses, é a que, é a que mais, vamos dizer, mais aglutina, né, ela tem mais ou menos 2.500 membros, né, em qualquer momento, da história, né, eles mantém mais ou menos essa, né, esses 2.500 membros, tanto quanto o school and bonus, mas durante toda a sua época, quer dizer, então, ele fala que, olha a diferença, né, o school and bonus desde 1835, se você for remontar, porque são só 15 por ano, então, ao longo dos séculos, né, eles mais ou menos tem 200, 2.500 membros, inclusive, que muitos já morreram, a maioria, né, então, ao mesmo tempo, o conselho de relações internacionais, de relações exteriores, ele tem isso em todos os momentos, né, em todo o tempo, tem mais ou menos aproximadamente 2.500 membros. A comissão trilateral, né, que já é, já é menor, já é um círculo menor do que, por exemplo, o conselho de relações internacionais, exteriores, tem aproximadamente 200 membros espalhados no mundo inteiro, e desses 270 nos Estados Unidos, comissão trilateral. essas são organizações, vamos dizer, mais jovens, né, o CFR, que é o conselho de relações exteriores, né, ele foi fundado em 1922, tá, os Pilgrims, que é uma outra organização, foi fundado em 1900, a comissão trilateral foi fundada em 1973, e o Bilderberg foi fundado nos anos 50, tá, então ele diz aqui, quantos membros da ordem, né, dos colombonos, são, fazem parte da comissão, do conselho de relações internacionais, ele fala aqui, bom, aqui a gente não tem que fazer uma análise exaustiva, mas a gente tem uma ideia geral, né, que a gente pode tirar, vendo os nomes, né, que aparecem na ordem, que começam com a letra B, né, então, por exemplo, aqui segue os membros que fazem, que são simultaneamente, school and bones, e fazem parte do conselho de relações internacionais, exteriores, então ele fala assim, Jonathan Bingham, que é um congressista americano, William F. Buckley, que é um editor, né, do National Review, o Mac George Bundy, que é, executivo, né, da fundação, da fundação do Bundy, o William Bundy, que é da CIA, e o George Herbert Walker Bush, presidente dos Estados Unidos, o pai do George Bush Jr., tá, então ele fala aqui, a gente só vai dar um exemplo, não vamos analisar tudo, mas, ó, só se a gente pegar só a letra B, você já tem essas pessoas que, tem uma intersecção entre a galera do school and bones, e do conselho de relações exteriores, então ele fala assim, olha, vamos dizer, os membros, né, do conselho de relações exteriores, refletem o propósito, né, como, vamos dizer, um lugar de um fórum de discussão, o CFR, ele, né, praticamente consiste, de oficiais do governo, de industrialistas, e de acadêmicos, e a ordem school and bones, tem, vamos dizer, uma formação um pouco distinta, onde a maioria deles são advogados, ou juristas, por exemplo, e uma grande variedade deles, ocupam, ocupa um, posições de poder, vamos dizer, um pouco menos industrialistas, então, diz assim, que o school and bones é mais preocupado em colocar em lugares de poder político, ou de, ou na academia, ou na mídia, e tem um pouco menos industrialistas, como a, o CFR, né, ele cita aqui a comissão trilateral, ele fala, a comissão trilateral foi fundada em 1973, pelo David Rockefeller, e, é, é, é composta de 200 membros ao, ao redor do mundo, dos quais, mais ou menos 77 são americanos, ele fala, é, não, não há, um, um overlap, entre os membros, por exemplo, né, é, o industrialista, da, de madeira, chamado Frederick Weyerhauser, ele, fazia parte da school and bones, é, mas o seu filho, é, mas o seu filho, é, faz parte da comissão trilateral, da mesma forma, Robert F. Jr., faz parte da comissão trilateral, mas não da ordem, né, mas ele o que, ele é, mas os seus antepassados, sim, tá, eram parte da, da ordem, ele fala, mesmo que a ordem tenha sido cofundado, pelo seu, é, o seu, tataravô, e oito, Tefts, da família Tefts, foram membros da school and bones, ele fala, esse, essa ligação, ela é meio, elusiva, né, pra, pra quê? Pra fazer com que, por exemplo, não, não, não dê a impressão de ligação, de conexão, né, ele fala assim, olha, nós também temos que ter em mente, por exemplo, que o J. Richardson Wilworth, né, que está no, né, lá no, no prédio do Rockefeller Plaza, em Nova York, né, e, e, que os associados da família Rockefeller, que é o chefe financeiro, da família Rockefeller, e que é o administrador do escritório inteiro, é membro da school and bones, tá, interessante que, nesse prédio lá, na, na frente, né, do, você tem, algumas imagens, você tem uma, uma, uma imagem que representa o Lucifer, você tem outra que representa o Demiurgo, tá, fazendo, inclusive com a mão assim, que é o símbolo maçônico, lá no prédio, tá, é só, né, você presta atenção, e aqui ele cita também, olha, o Percy Rockefeller, que era membro da school and bones, ah, mas a gente não encontra outro, outro nome associado, né, na, então ele fala assim, olha, ah, o que que ele, alguns começaram a fazer, algumas famílias, eles, ah, a gente não conectava outros membros, na school and bones, mas, a gente colocava eles dentro das, dessas outras organizações, que, vamos dizer, são um pouco mais fora, do school and bones, mas eles continuam, vamos dizer, implementando a agenda do school and bones, mas, não são, ah, automaticamente ligados, a school and bones, né, aí ele fala aqui, do círculo interno, né, o inner circle, né, então o capítulo 322 da school and bones, difere da comissão, da comissão trilateral, difere do, do conselho de relações internacionais, né, e de similizações, organizações, organizações, organizações similares, porque, ela é realmente uma sociedade secreta, tá, enquanto essas outras, esses outros organismos, eles, vamos dizer, tem uma presença pública, né, dos membros e tal, os seus encontros, né, como, por exemplo, o Foro Econômico Mundial, que, por consequência, já é uma, é uma, vamos dizer, um desdobramento do, Bilderberg, né, o Bilderberg também, você não tem imprensa cobrindo, ninguém fala, agora o Foro Econômico Mundial já é, vamos dizer, aonde eles, implementam publicamente, aquilo que foi decidido, anteriormente, né, no Bilderberg, que na verdade foi decidido, inteiramente, nesses grupos aqui, então ele falou, né, por exemplo, o school and bones é, verdadeiramente, uma sociedade secreta, tá, então ele fala, né, a comissão trilateral, e o, Conselho de Relações Exteriores, ou Internacionais, eles não escondem, né, os seus, os seus membros, né, e também a sua política, né, o que que eles querem implementar, enquanto, o school and bones sim, tá, as circunstâncias que, vamos dizer, né, rodeiam a fundação, de uma outra sociedade, chamada scroll and key, tá, então scroll and key, é o que, é o pergaminho e a chave, tá, que ela foi fundada, depois do school and bones, ela foi fundada em 1850, sugere, que, que, que essa sociedade secreta, também, que na verdade, ela seja o capítulo, 323, então, enquanto, o school and bones é o capítulo, 322, o scroll and key, seja o 323, tá, seja um novo capítulo, mas isso é, fica na especulação, mas, de qualquer forma, nós temos duas sociedades secretas, que diferem, extensivamente, da, do, conselho de relações exteriores, da comissão trilateral, e de outros grupos desses, né, que, são vistos como, fazendo, né, as organizações que estão, no exterior, que estão, enquanto, né, essas, fazem parte do, círculo interior, né, do círculo interno, então, ele fala assim, outra distinção importante, entre, né, o, vamos dizer, o grupo, né, do, do core, né, e da galera que está mais, em volta, é, na sua fundação, é importante, porque, né, os fundadores, controlam tudo, as famílias da, ordem, dos Culembônus, elas, estão mais próximas, né, da fundação, tanto, dessas instituições, como, a fundação de, outras instituições, ao longo da história americana, como, né, ele que descreve, a Associação Americana de Psicologia, a Associação Americana de História, tá, a própria Associa, né, então, ele fala assim, olha, as famílias da, da, da ordem, né, elas estão mais próximas da fundação, né, e, e, tem mais, a, fontes de, de fundos de dinheiro, que a família Rockefeller, por exemplo, tá, então, pra gente, né, ter certeza, né, do seu controle, e da sua influência, por exemplo, na fundação Rockefeller, mas isso não se compara com séculos e séculos da influência, da influência que, da influência que, vamos dizer, que se infiltra, né, a influência da ordem, né, nas instituições políticas, financeiras e culturais, lembre-se, por exemplo, né, foi a ordem, né, foi a, escolha de bônus, que, fez com que o John D. Rockefeller, vamos dizer, começasse, né, a, a criar, um, um órgão, com o que, chamado, nos Estados Unidos, General Educational Board, quer dizer, basicamente, como se fosse uma, como ele tivesse influência, na educação, como se fosse um MEC, nos Estados Unidos, tá, e ele falou, não, não o contrário, não foi o John Rockefeller, que, John D. Rockefeller, que, começou a criar, né, esse, esse, conselho, vamos dizer, geral de educação, e que daí, vamos dizer, ele começou a obedecer, escolha em bônus, não, falou, foi exatamente, escolha em bônus, que, escolheu ele, pra fazer com que, através dele, fosse criado, esse instrumento, educacional, nos Estados Unidos, tá, então, ele continua dizendo assim, olha, outra coisa, né, pra, pra, ter ciência, ele fala assim, olha, os casamentos entre as famílias, elas consolidam o poder dessas famílias, e expandem, né, o seu, o seu círculo de influência, tá, então, ele fala que, ah, eles também começaram a se casar, entre as famílias, começaram a se casar entre elas, né, então, ele fala, cadeias de influência horizontais, ele fala, olha, os membros da ordem, ah, eles são encontrados em, todos os segmentos da sociedade, na educação, né, nas fundações, né, nas fundações, fundação, Rockefeller fundação, né, as grandes fundações que, que controlam pesquisa científica, né, que dão dinheiro pra, né, pras universidades, na política, né, no governo, na indústria, na lei, né, no direito, e na finança, consequentemente, em qualquer momento, a ordem tem a capacidade de influenciar qualquer área da sociedade, então, vamos dizer, se a gente for, né, destrinchar, né, os lugares onde a ordem ocupa, onde a ordem tem presença, né, isso demonstra, a enorme, o enorme alcance, né, da sua cadeia de influência horizontal, ele fala, a maior, a maior ocupação é feita por membro, a maior ocupação dos membros é feita o que? Na área jurídica, educacional, negócios, finanças e industriais, enfim, aqui ele, né, ele tem um, um diagramazinho, né, mostrando, né, enfim, lugares de influência pra lá, de novo, ele, né, ressalta aqui, então, olha, resumindo, né, em qualquer momento, a School of Bônus, pode chamar os seus membros em qualquer área da sociedade americana, para fazer o que eles querem que seja feito, tá, então, ele fala, a cada ano, 15 novos membros são iniciados, nem menos, nem mais, né, todo ano, então, são 15 escolhidos, né, por outro lado, entre 800 mil e 1 milhão de pessoas, pessoas recebem, é, diplomas, todo ano, de alguma instituição, educacional, nos Estados Unidos, incluindo, aproximadamente, 30 mil, doutorados, né, quando você, é, segue a cadeia de influência, né, tem em mente, que, entre, dentre esses, né, de 30 a 40, é, milhões de pessoas que detêm, né, formação superior nos Estados Unidos, somente, algumas centenas de homens, homens, nesse caso, menos de uma dúzia de homens, são, estão, são presumidamente, né, aqueles, vamos dizer, próprios, tá, escolhidos para ocupar os altos postos do governo americano, ninguém mais, é, seriamente considerado, então, eles querem que nós acreditem, que nós acreditemos, que, somente, pouco, umas poucas centenas de membros da ordem, são capazes de guiar os Estados Unidos, então, ele tá falando, olha, independente, né, de você ter, né, essa, essa larga escala aí, de pessoas com, com diploma, né, ou, ou até mesmo com doutorado, né, a gente tem, né, eles, né, os quilombos, eles têm um grupo, que, vai ser colocado nos lugares de, de real autoridade, de real, que formam as leis, então, não interessa, né, o que que, o que o resto da população, né, tudo bem legal, vocês vão, vai a produção econômica, vocês vão ser influenciados, mas, quem determina, as leis, quem implementa as leis, são as nossas pessoas, então, o resto da população, tem que obedecer, né, então, por consequência, ele fala assim, não, além disso, existe aproximadamente, 2.500 instituições, instituições de ensino superior, nos Estados Unidos, nós temos que acreditar, que somente, uma dessas instituições, pode, gerar talento, para liderar a nação, no caso, Yale, no caso, Skulland Bones, então, ele fala assim, as associações de poder, dessa cadeia de influência, então, ele começando com os Whitney, né, no final do século XIX, na final de 1800 e pouco, né, essa família aqui, faz parte, 2.500, junto com Ryan, e com um outro punhado de capitalistas, tem sido, né, duramente criticados, em vários livros, sobre a sua, enorme corrupção e fraude, então, vamos dizer, as franquias, dos trens americanos, quem controla, vamos dizer, a estrutura dos trens, né, em Nova York, por exemplo, que gera um enorme, enorme lucro, para o grupo, para o grupo do Whitney, da família Whitney, né, quando o Whitney, ele era secretário da Marinha, ele promoveu, um enorme programa, de construção, de embarcações navais, né, que, o que, não, ele fala assim, nada prejudicou, os seus amigos, que eram donos, de estaleiros, e de, é, de, empresas de aço, né, então, é tudo meio que combinado, ele fala, então, a gente promove, uma política, que o que, que vai beneficiar, nós mesmos, né, então, ele fala assim, né, o, o advogado do Whitney, né, e, e, e associado próximo, se chamava, ele, o Roth, apesar dele não ter sido, um membro da ordem, né, o, 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 não, o Ruth, né, o Ruth, era chamado de, o, o, advogado, vamos dizer, esperto do Whitney, né, o Ruth, era uma das mentes legais, mais, né, afiadas, na história americana, né, e, e, trabalhava, ele não era da ordem, mas, ele ajudava a implementar, né, os propósitos da ordem, em 1890, aparece, né, um jovem chamado Henry Stimson, saído de Yale, né, fazendo parte da, da, da ordem também, e, da escola de direito de Harvard, tá, então, o Smithson, ele, se junta, né, a, a firma de direito ao escritório de advocacia do Ruth, chamado Ruth em Clark, né, então, um pouco depois, em 1897, isso, e se transformou em Ruth, Howard, Wintrop e, eh, Simson, e, em 1901, se transformou em Wintrop e, Smithson, tá, e, nesse interim, o Smithson, se casou com Mabel White, tá, filha do Charles, eh, White, escolhendo bônus, tá, então, o cara, se casou dentro de uma família escolhendo bônus, então, o Smithson, provou, se provou ser capaz, né, na lei, né, no mundo da advocacia, e quando o Taft, da ordem, tava procurando por um secretário da guerra, em 1911, ele, né, ele nomeou o Smithson, da ordem, tá, ele, porque ele fala que nos leva ao ponto B, do diagramazinho aqui de influência, né, então, o diagramazinho de influência, é, por exemplo, ele exemplifica, né, como que, que as famílias vão se conectando, e vão se, né, e a galera dos clãs bônus, então, ele resume, ele fala assim, então, a carreira do Smithson, né, mais ou menos aconteceu dessa forma, né, como secretário da guerra, o Smithson, é, reorganizou, né, na verdade, ele completou uma reorganização que havia começado pelo seu predecessor, né, o Eli, o Ruth, de 1970 a 1922, o Smith, o Stimson, estava no exército, né, como um brigado, um general, tá, um brigadeiro general, em 1927, outro presidente do college, nomeou o Smithson como governador geral das, das Filipinas, né, porque os Estados Unidos dominaram as Filipinas durante uma época, em 1929, o Herbert, o Herbert Hoover, outro presidente, nomeou o Stimson como secretário, do estado, tá, então ele está pegando como um cara, né, do Skull & Bonus, ao longo das décadas, e ao longo das presidências, né, que o presidente fica há quatro anos, mas o cara, ao longo da vida, foi sempre sendo nomeado em posições de poder e de autoridade, ó, em 1940, o Franklin D. Roosevelt, outro presidente, nomeou o Stimson secretário da guerra, tá, isso já na segunda guerra mundial, então o cara foi secretário da guerra em duas guerras, né, primeira guerra mundial e segunda guerra mundial, em 1945, o Truman, já outro presidente, né, nomeou ele para secretário da guerra também, e o Stimson recomendou o lançamento das bombas atômicas no Japão, então você entende o campo de influência do cara, o cara que indicou que recomendou o uso das bombas nucleares lá no Japão, continua dizendo assim, olha, então durante a segunda guerra mundial, o Stimson, né, ele se tornou um assistente especial, tá, não, desculpa, ele tinha um assistente especial que era o Harvard Hollister Bundy, da ordem também, né, tudo da ordem, então, esse assistente especial, o Harvard Bundy, ele era a chave, ele era um homem chave no Pentágono, o que? no Projeto Manhattan, que é o que? O grupo de cientistas que desenvolveu a bomba atômica, e era um companheiro constante do Stimson, nas conferências do norte da África, Itália e Alemanha, então, enquanto o Stimson continuava sendo secretário da guerra, ele trouxe o filho do Harvard Hollister, o McGeorge Bundy da ordem para o Pentágono, para trabalhar num livro, num manuscrito, esse manuscrito foi publicado em 1948, intitulado, né, o nome desse documento, né, no Serviço Ativo para Paz e Guerra, o Serviço Ativo para Paz e Guerra, vamos dizer, a autoria conjunta, né, desse livro, foi dada ao McGeorge Bundy, que, vamos dizer, deu um início rápido à sua carreira, e que, como nós podemos descrever, né, nos próximos, nos próximos, nas próximas partes, a gente vai seguir a carreira, desses dois jovens Bundys, né, ambos membros da ordem, então, ele, fazendo um resumão, né, então, o Smithson foi nomeado para, é, cargos no governo, em todos os presidentes, exceto o presidente Harding, então, olha, de, de, 1911 até 1946, passando por todos os presidentes, ele foi o presidente Taft, Wilson College, Hoover, Roosevelt e Truman, tá, seis presidentes, né, o cara foi, secretário da guerra, o cara estava, ou secretário de estado, o cara estava em posição de poder, ele fala que o Smithson usou o seu, o seu cargo, né, para, vamos dizer, avançar a carreira de, de, membros da ordem school and bonus, né, em particular, o Harvard Hollister Bundy, e o seu filho, Mac George Bundy, tá, então, pessoal, só para, né, apesar de, eu sei que tem, tem muito nome aqui, que eu falei, tem muito, mas é só para, como ele coloca aqui no livro, para ficar claro, como, né, apesar de todos nessas, ele fala aqui, ele fala, poxa, tem tanta organização educacional nos Estados Unidos, por que que a gente vê, nas posições de poder, os mesmos caras, saindo do mesmo lugar, né, então você fala, você vê, ah, um cara desse pode influenciar a história de um país, o cara, por mais de 30 anos, o cara influenciou, inclusive, durante duas guerras, o cara foi, né, decisivo, e era o que? Era um Skulland Bones, que, também, nomeou outros Skulland Bones, que também, iniciou a carreira de outros Skulland Bones, então, fica um pouco claro, como funciona, como, né, como eles, né, pessoal, vão controlando a sociedade, ah, então ele fala assim, olha, uma, uma parte, né, da, da, a ordem, né, dos Skulland Bones, eles, vamos dizer, seguem um tipo de estilo de vida, que pode ser melhor descrito como, um ativismo ambicioso, em direção, a uma nova ordem mundial, vamos, ele fala aqui, vamos selecionar uma outra família, a família Bundy, né, então, não é uma outra família, mais ou menos, típica, que faz parte da ordem, né, entre as outras, vinte e pouco famílias, né, da ordem, vamos, vamos olhar com mais, né, com mais, é, vamos investigar mais de perto, nessa família, então, a família Bundy, ela veio para os Estados Unidos, da Inglaterra, antes de 1635, e foram, e se estabeleceram em Boston, tá, em Townton, né, em Massachusetts, a família, era uma família sempre de advogados e de políticos, né, com quatro membros da ordem, então, em 1909, se teve Harvey Hollister Bundy, que se tornou um assistente, né, um secretário, o assistente do secretário da guerra, que a gente acabou de falar, né, do Smithson, aí em 1921, você tem o Frederick Mac George Bundy, tá, ah, que, não, não seguiu nada, aí você, em 1939, você tem o William Putnam Bundy, que se tornou, membro da CIA, e editor, do Foreign Affairs, que é um, uma publicação que existe até hoje, tá, que basicamente é, simplesmente, uma, é onde eles divulgam, né, publicamente aquilo que eles querem, né, eles querem promover, culturalmente, e em 1940, você tem o Mac George Bundy, ah, que é um, um oficial, né, do governo, e de fundações também, ligado a fundações, ao governo, né, então, ele falou, o Frederick Mac George Bundy, é um exemplo de como um membro, que foi iniciado, né, no Scrum Bônus, ah, aparentemente, ele, não queria fazer mais nada, você tem aqui, entre os três, o Frederick, George Bundy, ele, não seguiu nenhuma posição de poder, tá, então, ele fala, dentro dessa galera, teve esse que não quis, ele não queria, seguir os passos, obedecer, né, ser colocado em posições de poder, ele fala, a gente pode ignorar o Fred, né, o seu grande, vamos dizer, sua grande conquista na vida, foi ser o, o, o presidente do conselho norte-americano de filés, tá, de peixe, né, vamos dizer, da indústria pesqueira, o que soa vagamente como uma organização que implementa políticas do governo, né, mas se preocupa somente com, né, fazer filés de peixe, né, se os outros Bundys, né, tivessem seguido, né, a escolha honesta, né, do Fred, né, e tivessem, vamos dizer, vamos dizer, resumindo o seu ativismo, a, a, não só filés de peixe, mas qualquer outro ramo industrial, o mundo teria se tornado um lugar muito mais seguro e muito mais são. Infelizmente, eles não, não seguiram, né, o caminho desse, desse irmão, né, os outros três Bundys, né, o Harvey, o Hollister, e, 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 e dois dos seus três filhos, o William Putney e o Mac George, foram ativistas chaves, né, e, e, e o seu ativismo era, fazia parte, o que, do um, no seu ativismo tinha um, um padrão hegeliano, né, exatamente de criação de conflito para trazer mudança, então ele fala, vamos dar uma olhada, né, no que tipo de ativismo, ativismo que é esse, né, dos, dos Bundys, então ele fala aqui, por exemplo, né, o William P. Bundy, ele vai falar a carreira em breve, né, vamos fazer um resumo da carreira dele, então, 1947, 1951, ele começou na firma de direito, Conventon Burlington, na capital dos Estados Unidos, em Washington, DC, 1951, 1961, ele foi para a CIA, ele, né, passou dez anos na CIA, em 1960, ele fazia parte da comissão presidencial para assuntos nacionais, então já estava influenciando o que? Implementação de política nacional para o país inteiro, em 1961 a 1963, ele era um deputado, nomeado, um assistente do secretário de defesa para assuntos de segurança internacional, então ele já saiu da escala nacional para a escala internacional, 1964 a 1969, ele foi assistente do secretário de estado para o oeste asiático e para os assuntos pacíficos durante a guerra do Vietnã, tá, para a Ásia Oriental, incluir China também, tá, 1969 a 1971, ele foi um professor visitante no centro de estudos internacionais do MIT, então aí o que? Ele já formando a cabeça de uma nova geração, 1972, ele foi editor da revista Foreign Affairs, né, Assuntos Internacionais, né, do Conselho de Relações Internacionais, né, que é a publicação deles, e que era também o mais prestigioso jornal sobre assuntos de relações internacionais nos Estados Unidos, um guia para, vamos dizer, ele fala para all policymakers, um guia para todos aqueles que fazem leis, que fazem política, para todos os políticos, né, e ele fala o Winston Lord, que faz parte da School and Bones, é o presidente do Conselho de Relações Internacionais, então, tá pegando mais um cara aqui, que, por exemplo, mais um da família que, tava em posições de poder, né, olha aqui o que ele fala do Mac George Bundy, né, então, um tratamento preferencial, né, tem sido registrado, né, para o Mac George Bundy, né, em todas as linhas, né, vamos dizer, em todo o caminho, então, tendo graduado em Yale, né, e se juntado à ordem, aos Clemones, em 1940, o Bundy, ele passou um tempo em Harvard, e daí ele se juntou ao exército americano como soldado, em 12 meses, o Bundy foi elevado, ele fala que foi rocketeered, foi assim, lançado como um foguete, né, de soldado raso, né, num private, para capitão, né, e para um staff officer, né, um oficial, né, de equipe, vamos dizer assim, trabalhando na Operação Husky, que foi a invasão na Sicília, e a Operação Overload, a invasão na Normandia, ele fala, se tem um trabalho no mundo que exige experiência, deve ser um, de o que, de um oficial, que planeja uma operação ambiciosa de guerra, né, então, assim, somente, né, aqueles que tem experiência, podem fazer, né, esses cálculos de logística, e de timing, né, de tempo preciso, de número de soldados, e número de suprimentos, né, exigidos para fazer uma, por exemplo, uma operação dessa, de invasão, né, e a vida dos soldados, dos soldados que vão fazer essa invasão, depende dessa experiência, né, então, ele fala, pode um jovem de 23 anos de idade, sem nenhuma experiência militar, vamos dizer, assumir o planejamento de operações ambiciosas como essas, né, e de operações anfíbias, né, porque você tem que sair do mar e entrar na terra, a resposta é, obviamente não, né, mesmo que, 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 que seu pai, né, sendo da ordem, né, esteja no pentágono, e seja o adido do secretário da guerra, que também é da ordem Sculembons, então, quando a guerra na Europa terminou, né, o Bundy, agora, um veterano com 27 anos, foi diretamente para o pentágono, como assistente do secretário da guerra, o Henry Stimson, nós já notamos, né, que o Bundy trabalhou nesse documento, chamado, para o serviço ativo em guerra e paz, e que ele foi, vamos dizer, recompensado pela coautoria, né, que foi algo que, definitivamente, deu um empurrão na sua carreira, então, a partir daí, numa rápida sucessão, o Bundy se tornou consultor, tá, para, para, vamos dizer, a cooperação econômica administrativa, apesar dele, presumidamente, saber nada sobre economia, saber nada, saber nada, como, sobre economia, como ele sabia nada sobre invasões anfíbias, né, e como também, analista político internacional, para o, o candidato presidencial, Thomas Dewey, e como analista para o Conselho de Relações Internacionais, então, de 1949, não, por volta de 1949, o Bundy, tinha sido convidado, pela, pela Universidade de Harvard, né, e, em quatro anos, só quatro anos, ele foi feito, o Dean, ele foi feito, o, o diretor, vamos dizer assim, da Faculdade de Ciências e Artes de Harvard, quer dizer, ele ocupou, em pouco tempo, né, a posição de, como que é em português, o Dean, é, é o, de uma universidade, é o, esqueci o nome agora, como se fosse o diretor da universidade, né, tem uma palavra certa que eu esqueci, então, ele fala assim, olha, nós somos pedidos, né, eles querem que a gente acredite que, de centenas, talvez milhares de acadêmicos, com experiência, com décadas, né, de, de credenciais, que os caras trabalharam, os caras ralaram, né, de repente, né, um assistente de professor, que, que, né, tem pulado, né, de galho em galho, né, sem nenhum, nenhum, carreira acadêmica, né, por dez anos, tenha se tornado, né, o cara com o maior talento, para se tornar o Dean, lá de Harvard, né, na universidade de Harvard, se tornar lá o, fugiu a palavra de novo, enfim, né, o diretor da universidade de Harvard, então, ele fala, olha, nós temos que aceitar que a falta de experiência, né, em, em, em guerra anfíbia, né, em planejamento de guerra anfíbia, em programas econômicos, né, em planejamento de programas econômicos, mas, mas, né, ser o presidente de uma, de uma universidade prestigiosa, como Harvard, por quatro anos, ele fala, não, é o autor, fala, não, isso é demais, né, isso cheira como, né, como, como, cambalacho, né, então, ele fala que, na carreira desse Bundy, né, ele foi colocado em posições de poder, que ele não tinha experiência, ele não tinha capacidade nenhuma, né, tanto, né, durante a segunda guerra, né, ele não sabia nada, não joga, como que o cara vai, quanto depois, né, ajudar em desenvolvimento de programa econômico, e depois, né, de ir lá controlar a Harvard, entendeu, também, ele fala, o cara não tem cadeira, carreira acadêmica nenhuma, então, para mostrar o que aqui, de novo, o cara do Skull & Bones, a gente coloca ele, vai sempre estar colocado, sendo colocado em posições estratégicas de poder, né, fala assim, de 1961, 1966, o Bundy, foi um assistente especial, para, assuntos de segurança nacional, dos presidentes Kennedy e Johnson, Lyndon Johnson, né, tem um aspecto significativo, né, desse posto, esse cargo sensível, né, esse cargo importante, específico, que, que só surgiu à tona, durante, a época do Harry Kinseger, né, esse posto, pode, porque o Harry Kinseger, também, ocupou esse cargo, né, esse posto, pode ser usado, para, vamos dizer, filtrar informações, que chegam ao presidente, tá, então, na verdade, né, essa, esse é um dos maiores propósitos, desse, desse posto, vamos dizer, vamos dizer, filtrar, né, o número de papéis, né, de documentos, que chegam na mesa do presidente, então, o cara faz uma triagem, daquilo que, peraí, olha o poder disso, né, se o cara determina, o que que o presidente vai ter conhecimento ou não, né, é um poder enorme, né, se fala, não, a gente não quer que o presidente saiba disso, a gente não quer que isso chegue na mesa dele, continuando, né, por outro lado, né, esse processo de filtragem, é, ó, aqui, né, ele fala, pode colocar, né, o presidente, num ambiente de, um ambiente artificial de informação, né, você, basicamente, controla aquilo que o presidente, entende ou não, né, se ele opta, né, apresentar ao presidente, né, desculpa, se as opções apresentadas para o presidente são controladas, também as decisões são controladas, né, então, selecionar a informação pode controlar as opções e os resultados, ele fala, o McGeorge Bundy era um, um assessor de segurança nacional, né, nos primeiros anos do, da guerra do Vietnã, enquanto o McGeorge Bundy, que era da ordem, estava na Casa Branca, o seu irmão, William P. Bundy, também da ordem, era, tinha uma posição chave relacionadas aos assuntos, asiáticos, né, do, 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 do Oriente, no departamento e estado de defesa, tá, então, você tinha dois irmãos simultaneamente, um na Casa Branca e o outro, vamos dizer, dentro do Pentágono, né, no serviço de inteligência, e no D.O.D., tá, aqui, então, ele continua assim, ó, então, pelo, por agir juntos, agirem, né, em conjunto, os dois irmãos, os irmãos Bundy, poderiam controlar absolutamente, o fluxo de informação relacionado ao Vietnã, desde da inteligência até o estado e até o departamento de defesa, ao exército, olha o poder, pessoal, ele tava dizendo aqui, olha, nós não estamos dizendo que isso aconteceu, né, mas nós acreditamos, é, que isso seja uma hipótese, vamos dizer, merecedora de ser investigada, como eles eram irmãos de sangue, né, irmãos fazendo parte da mesma organização secreta, né, da qual nós sabemos muito pouco, nós podemos, né, vamos dizer, levantar, levantar essa lebre, né, a gente pode, é, pensar nisso, né, se realmente eles, agiram em conjunto, obedecendo a, a, a organização, escolando bônus o que, pra influenciar, pessoal, todas as esferas de poder, por exemplo, americanas relacionadas à guerra do Vietnã, né, então ele fala que em 1966, o Mac George Bundy, foi nomeado presidente da fundação Ford, um posto que ele deteve até 1979, enquanto ele estava na Ford, o Bundy, é, trouxe como seu vice-presidente, é, para, vamos dizer, o departamento de educação, e, e pesquisa, outro membro da ordem, chamado Harold Howard II, as qualificações de Howard, né, a parte, vamos dizer, do seu, o seu, a sua formação em Yale, podem ser descritas, por suas próprias palavras, pelas palavras do Howard, dizendo assim, no, vamos dizer, no velho esquema das coisas, né, eu não teria qualificação para ser um professor, eu não tenho um PHD, eu não tenho pesquisas acadêmicas publicadas em meu nome, né, eu uma vez fui, vamos dizer, indicado para a, vamos dizer, a graduação de Yale, mas, fui recusado, por ser, academicamente, vamos dizer, não comprometido, o cara não levava muito a sério, mas, o que, isso, não, não, é, não, não impediu com que o cara, sem, novamente, nenhuma capacidade, acadêmica, né, se o cara fosse, é, vice-presidente da, né, da divisão educacional e de pesquisa da Fundação Ford, então, de novo, né, mostra o que, independente se o cara é capaz ou não, se ele faz parte da, né, do esquema, a gente, a gente arruma um lugar para você, né, vamos ver, se a gente, mais uma parte aqui, aí ele fala assim, bom, o autor, né, o Anthony Sutton, ele fala assim, a minha, a minha experiência pessoal, de, de, vamos dizer, tentar, burlar a censura, foi na instituição Hoover, né, o Hoover Institution, na Universidade de Stanford, quando o diretor, né, tentou, é, suprimir a publicação, do que na, na época, era o meu livro chamado, Suicídio Nacional, o, o, ajuda militar para a União Soviética, ele fala, os fatos não estão em questão, mas, infelizmente, o, o livro, ofendeu, né, o programa do Nixon, do, e do Kissinger, né, de ajudar os soviéticos, enquanto, por consequência, os soviéticos, estavam ajudando, ajudando aos norte-vietinamitas, então, na verdade, né, os americanos, estavam sendo mortos, pela nossa própria tecnologia, né, e nesse caso, tanto o autor, quanto o, o, o editor, né, ele, ele fala, nós, enfim, tivemos que, é, tivemos que, né, ele está, está citando aqui, como ele, pessoalmente, sofreu, essa, influência do Skulland Bonos, né, quando ele, de novo, ele foi censurado, né, quando ele ia publicar, através do Hoover Institute, que faz parte da Universidade de Stanford, né, esse, esse livro, falando de, era um absurdo, era um suicídio, de novo, como que os Estados Unidos, nos anos 60, pessoal, né, pra gente entender como, essa, essa, essa dicotomia entre, ah, guerra fria, eles mesmos estavam, o que, subvencionando, né, dando ajuda para a União Soviética, que dava ajuda para, para a Coreia, para a Vietnã, Norte Vietnã, né, então, peraí, mas os Estados Unidos não foi, lutar exatamente contra isso? Não, o que a gente precisa é criar conflito, né, criar conflito para a gente, é, continuar implementando as nossas políticas, né, bom, pessoal, eu acho que, né, já, já basta por hoje, né, vamos, vamos encerrar, a gente continua semana que vem, então, assim, né, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, né, essa, como funciona a estrutura de poder, né, que, de novo, ah, é simplesmente o, toma lá, dá cá, é simplesmente, não, no caso deles, é uma sociedade secreta, com ritualística, com toda a parte oculta, que ele ainda não entrou, que a gente ainda vai entrar, na parte oculta, né, mas que não é simplesmente, ah, para a gente, né, ser corrupto, a gente ganhar dinheiro, não, pessoal, não é simplesmente uma coisa para eles, né, eles, que a gente tenha uma impressão um pouco dessa aqui no Brasil, pelos nossos políticos aqui, não, é implementar uma nova ordem mundial, né, é, ao longo das décadas, ao longo dos séculos e das décadas, implementando, né, criando essa estrutura de poder, para finalmente chegar, num governo global, e, como a gente vê aqui, o que, isso é lento, isso é demora, isso você tem que, né, de novo, conduzindo a sociedade, né, para um objetivo, em comum, deles, que a gente está vivendo hoje, né, hoje, países como o Canadá, como, né, Austrália, Nova Zelândia, Áustria, até Inglaterra, de um ponto, Estados Unidos, é igualzinho a China, não tem diferença, não tem diferença, né, essa implementação de controle, independente de qualquer classificação, que a gente possa falar, ah, não, isso é, né, é comunista, capitalista, não, eles, eles criaram o comunismo, pessoal, né, eles, obviamente, são capitalistas, porque eles controlam, né, o sistema monetário, financeiro, então, é, é o que, de novo, a gente, né, daqui de cima, a gente vai criando conflitos, conflitos para eles, né, irem, a sociedade, né, e se degladiando, e, e, tá enfraquecida, tá fragmentada, né, e assim a gente implementa a nossa política, bom, tudo isso culmina na Bíblia, pessoal, tudo isso culmina no que a Bíblia chama do governo do anticristo, né, do sistema da besta, isso também é aplicado em religião, vai ter uma religião economênica mundial, controlada por quem? Pelo falso profeta, que vai direcionar a adoração ao anticristo, né, então, aí, né, às vezes as pessoas, mas o que eu faço, né, qual que é, pessoal, é só, é só Deus, é só você tá, entregar a sua vida pra Deus, e, e buscar a Deus, né, essa, essa é a solução, então, se você nunca fez uma oração, entregando a sua vida, lembra que eu falei que, né, no Illuminati, no School and Bones, todas essas sociedades, eles têm novos nomes, porque passam por rituais de novo, de ter um novo nascimento, porque o novo nascimento real, é o que Jesus fala na Bíblia, né, a gente nascer de novo, a gente, né, deixar pra trás, o velho homem carnal, né, que era, é, escravo dos pecados, escravo das paixões, escravo das influências espirituais negativas, pra gente, o que, receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que isso faz com que a gente, renasça espiritualmente, a gente tem uma, né, seja um novo homem, uma nova criatura, amém, e como que a gente faz, é só crendo, é pela fé, não é por, não é por mandinga, não é por ritual, não é por tradição, é por fé, é crendo, né, se confessar com a tua boca, crendo no coração que Jesus Cristo, né, ressuscitou dos mortos, a gente é salvo, confessar a Ele como o Senhor e o Salvador na nossa vida, amém, então eu quero fazer uma oração, eu quero te convidar a orar, né, já, começo do ano, que você já entregue a sua vida pra Deus, né, pra você, a partir de hoje, ter a certeza de que você é conduzido por Ele, né, pedir, e clamar pra que os anjos de Deus te conduzam, pra que você não sofra em uma influência externa, né, negativa, maligna, mas que você seja conduzido por Deus, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim, Senhor Jesus, obrigado Pai, pelo teu amor, obrigado Senhor, porque a tua palavra me encontrou hoje, e ela produziu fé dentro de mim, pra que eu creia Senhor, na obra que tu fizeste há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, que tu Deus, se tornaste homem, pra morrer no meu lugar, pra pagar os meus pecados, e derramou o teu sangue na cruz, pra que eu fosse purificado Senhor, lavado, redimido, pra que eu tenha paz contigo Senhor, eu seja aceito na tua presença, eu seja reconciliado com ti Deus, obrigado Jesus, eu confesso a ti como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu peço a ti perdão pelos meus pecados, Pai, por todas as coisas que eu fiz, consciente ou inconscientemente que Senhor, iam contra a tua vontade, me distanciavam de ti, eu peço a ti perdão Senhor, eu anulo qualquer pacto, qualquer autoridade, qualquer legalidade que eu dê as trevas ao mal na minha vida, hoje eu rejeito, eu renego em nome de Jesus, na autoridade do teu santo nome Jesus, eu te louvo que eu faça uma aliança contigo no teu sangue Pai, eu peço me lava de todos os pecados, me purifica, eu convido a ti Espírito Santo, venha habitar em mim, venha Senhor, fazer morada em mim Senhor, eu saio do trono da minha vida e eu peço que tu seja entronizado na minha vida Senhor, que seja feita a tua vontade, eu peço escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, me sela Senhor com o Espírito Santo da promessa, eu te louvo Senhor, eu te agradeço Pai, eu peço que tu dê ordem aos teus anjos, para que a partir de hoje, Senhor, tu me conduza, que eu faça a tua vontade, que eu cumpra o teu propósito, o propósito que tu tem preparado desde antes da fundação do mundo, para que eu ande nele Senhor, para que eu cumpra esse propósito, eu quero glorificar o teu nome e te servir, Senhor, ser um embaixador teu aqui na terra Senhor, ser um instrumento teu aqui na terra, para pregar o teu evangelho, para levar a salvação, para glorificar o teu nome, e eu te louvo Senhor, pela tua graça, porque tu me capacita, porque tu opera em mim Senhor, eu entrego minha vida a ti, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, se você fez a sua oração, crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo, que agora você pode ter certeza, que quando acabar o teu tempo aqui na terra, você vai estar com Deus, amém, glória a Deus, então, o que você precisa fazer, primeiro, comprar uma Bíblia, para você estar lendo, entendendo, você ter uma disciplina diária, de leitura da Bíblia, para estar em oração também, criar essa disciplina espiritual de oração, e ter uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Deus, aqui na terra, na igreja, ah, mas que igreja pessoal, eu creio que Deus vai te conduzir, uma igreja que pregue o evangelho, 100%, que fala que Jesus é 100% Deus, e 100% homem, cuidado, um bom teste é você perguntar, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, e 100% homem, se eles dizerem, ah, não, não é bem assim, tal, agradeça e vai embora, e vai procurar uma outra igreja, mas eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir, a uma igreja, que prega a sã doutrina de Deus, amém, mas você tem que estar inserido, você tem que estar fazendo parte do corpo de Cristo, amém, então é isso pessoal, novamente eu vou lembrar vocês dos quadrinhos, tá, onde muito do que a gente falou aqui, do que eu falo no canal, eu coloco aqui em forma de história, com muita emoção, com ação, com humor, com romance, com enfim, é que é para se divertir mesmo, mas para refletir bastante também, então como você faz para adquirir, só entrar em contato pelos links, que estão aqui embaixo, e vai ser um prazer falar com vocês, tá bom, então, até semana, até quinta-feira, Deus abençoe, tchau, tchau, tchau,